Ué, já faz um tempo que eles sumiram, né? Ei, o que foi isso? Não sei. Vocês vão para a cadeia! Guardem-se a toquem! Ya! Ulalá, olá senhoritas! Calha a boca! Peguem ele! Ué, o que vocês querem? Tá, quem? Ah, corre! Ué, onde é que eu tô? Você está... Você se... Eu fiquei bravo agora com você! Você tentou matar nossas unidades! Agora, devemos pagar por isso! Vou mostrar para vocês a arma mais poderosa! Tantantantã! Epa! Estou sentindo cheiro de queijo! Tenho aqui atrás disso! Não posso perder nenhum queijo! Estou pertinho do queijo! Oi! O que você está fazendo aqui? Estou procurando queijo! Não tem nenhum queijo aqui, ouviu? Tem um aí! Hum, que delicioso! Vou derrubá-lo rapidinho! Troféu lindo! Vamos comer agora de novo! Peguem ele! Não estou vendo em gay! Elas eram feitas de queijo, então come todas! Mas agora vamos para o que interessa! Nham, 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 nham! Quero mais queijo! Onde tem mais queijo? Senão vão arrebentar todos os seus troféus de queijo! Tem um aí do lado! Tem um aí do lado! Pode pegar! Pode pegar! Obrigado! Achei! Nham, 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 nham! Pronto! Agora estou satisfeito! Ai! Escapei dele! Ainda bem! Olá! Ai, quanto tempo! Oi, gente! Eu trouxe um amigo! Quem quer ver? Eu vou ensinar o truque da festa! Já sabemos! Agora eu vou embora! Ué, o que deu nele? Queijo! Ei, por que você me atacou? Achou a camisa de queijo! Tenho que dar voralha! Nham, 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 nham! Ai, não vou deixar ninguém comer a minha camisa! Tá bom! É a primeira vez que eu deixo um queijo escapar! Agora eu vou ensinar o truque, tá? Queijo! Uuuuhuu! Tchau, tchau.